A ferramenta por si só não faz revolução, não fez a mobilização depois da fraude eleitoral no Irã, como também não foi a Facebook ou Twitter que depois o Mubarak. Agora, que a internet é um fato novo, isso é absolutamente negável. A mobilização na praça de Chinamen em Beijing talvez tivesse uma outra natureza se a internet já tivesse a pujança que tem hoje. Mas, por exemplo, o último movimento das mulheres na Arábia Saudita para dirigirem automóveis, sem o celular e sem a internet, elas não conseguem se organizar. As corajosíssimas mulheres que resolvem dirigir e, além do mais, filmam o que estão dirigindo, quer dizer, sem a comunicação delas através da internet, Facebook ou Twitter ou o próprio Torpedo, seria impensável e impossível. Eu acho que qualquer mobilização política social que se faça, ela necessariamente tem que contar com a ajuda da internet. E a última novidade que eu acho fantástica, que os Estados Unidos estão fazendo, é financiar mecanismos para driblar a censura na China. Isso é uma coisa formidável. De uma certa maneira, talvez seja um pouco o jogo do contente, a Praça Tair foi a mobilização das diretas. Nós somos precursores em relação ao Egito. Isso parece até um pouco pretencioso, mas foi a mobilização das diretas. O comício Anhangabaú das diretas, convocado pelo Mentoro, é uma coisa maior do que o comício do Paquembu depois da ditadura. O impeachment, a mobilização pelo impeachment, que o presidente Sarney não quis colocar lá no túnel do tempo do Senado, foi de novo. A Praça Tair, as mordomias parlamentares, tudo isso, eu acho que os parlamentares não deviam brincar com isso. Eu acho que chega um dia que isso vai dar em manifestação e em praça. Obrigado.